Eita que tá que tá, tá difícil hoje, ah mas namaste bit, você também, você tá legal, eu quero saber e vamos começar mais um mês, mês de maio, pra variar, olha como tá horrível, Sydney tá assim agora, Sydney virou Melbourne, sempre chovendo, sempre dia feio, Sydney nem parece mais Austrália de tão feio, parece que a gente mora em England, não sei, mas de qualquer forma, eu ainda vou começar o mês num dos meus lugares prediletos de Sydney, olha ali atrás de mim, acho que não dá nem pra ver direito né, dá pra ver ali? Será? Acho que dá né, mas assim ó, com esse dia horroroso, chovendo, mas peraí, vamos virar câmera né, porque você merece ver muito mais Sydney do que ficar olhando pra minha cara né, então olha só como já tá ó, ali ó, ali, mas ali, olha lá que coisa mais linda, mesmo com chuva, é muito lindo né, não tem jeito, pode tá um dia horroroso, pode tá tudo terrível, mas continua lindo, aqui o lugar da chuva pra proteger, que coisa mais linda, vamos dar zoom, ali ó, devagar, que coisa mais linda, não tem jeito de não amar isso aqui, mas enfim, vamos começar o mês, então esperando que seja maravilhoso, com um pouquinho só de chuva, porque a gente sabe que vai chover, não tem jeito, mas que seja um mês maravilhoso pra gente, com muita saúde, e eu espero que você tenha paciência pra ver mais um Emerson quase todo dia, que já tá virando um Emerson todo dia, nossa, até a câmera já tá toda molhada, mas faz parte. E é isso, começar esse mês então, torcendo pra que seja um mês com muita saúde, principalmente né, porque olha, Covid me derrubou nos últimos dois meses, mas esse mês vai ser diferente, tá? Então, vamos que vamos, porque a vida não para. Olha, e mais um, ali ó, olha aqui, mas o mais importante é ali, Namastê Beach. Então, andando aqui por Sidney, o dia tá horrível, ó, mas olha isso aqui que legal, você sabe que aqui na Austrália, a gente sempre tem que apertar aqui, pra dar um sinal de que a gente quer atravessar, né? Olha o que eles estão instalando agora, Touchless Sensor, ou seja, você só chega perto com o seu dedo, e aí, ele indica, vermelho, tá vendo pra você, ou seja, que o sensor foi ativado. E você ficou vendo esse Pô, não sei se dá pra ouvir, mas tem um sinalzinho. Então, agora a gente não precisa mais ficar apertando e encostando o nosso dedo, o que é bom, né? Com Covid, né? Mas acho que vai trocar na Austrália inteira. Essa é a primeira vez que eu vejo isso, de verdade. E outra coisa, também tem o sinal da rua que você está, em Braille, que é legal, né? É respeito. Isso é legal, isso aqui é pra quem é cego, né? É isso, porque você ouve, e você também pode sentir pelo código Braille o lugar que você tá. mas agora a gente não precisa mais tocar, ou seja, uma coisa a menos pra se infectar com Covid. É isso então. Namastê, bitch. Bom dia. Terça-feira. E aqui, ó. Estou andando pela Pit Street. Aí eu quero mostrar uma loja que... Sei lá, uma loja? Eu não sei o que que é isso, mas isso ia abrir um ano atrás, mas parou tudo por causa da pandemia. Ó, lote dirt free. Aí olha só como tá ficando por dentro. Tá quase pronto pra ser inaugurado. Mas, quando você olha isso, a sensação que eu tenho é que eu tô no... Ground floor, no departamento de maquiagem da Mayer, da David Jones, que fica tudo aqui em frente. ou ali na outra rua. Tô estranho, né? Olha só. O período de construção. Tá ficando bonito. Mas tá ficando igualzinho. Aqui, ó. Agora, dirt free. Eu acho que a gente... Eu acho que aqui na Austrália tudo é dirt free. A não ser que não pague imposto nenhum, né? Opa! Eita, que a rua tava esburacada. E, ó. Sempre andando aqui pela... Pit Street. Tá vendo? Porque é hora de ir pra Academia. Ali, ó. Eu tava falando a Mayer. Aqui é a Mayer. Ali, em cima. Depois, essa esquerda rolante, é igualzinho. Aqui embaixo é... Praça de alimentação. Aí tem vários andares, tá? Aqui na frente, não dá pra ver por causa desse monte de carro. Tem o Westfield ali. E depois o Westfield tem a David Jones. Então, você vê esse mesmo tipo de loja, né? Sei lá. Afinal das contas, é tudo a mesma coisa. É isso, então. E é mais um dia. Namastê, Beach. Então, Namastê, Beach. Olha só. Eu tô em Melbourne. Olha só que cidade mais linda. É maravilhoso. Eu tô no meio de uma convenção, então tá muito barulhento, tá? Olha ali, ó. Ali é um shopping. É muito lindo. Mas eu queria... Eu tô gritando pra você não ficar ouvindo todo mundo. Mostrar isso aqui. Olha o teto desse shopping. Olha que coisa mais louca. Aliás, essa cidade é maravilhosa, né? Aqui, ó. Um pouquinho mais de Melbourne pra você. Vamos dar zoom. Então, eu vou mostrar que eu vou ficar uns pouquíssimos dias aqui. Mas pelo menos dá pra você ver um pouco dessa cidade Maravichervisque. É isso, então. Namastê, Beach. Então, ó. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Sério. Olha aí, ó. Essa cidade é muito chique, né? É isso, então. Então, olha isso. Estou numa galeria de arte. Olha ali. É trabalho. E a gente vai ter que pintar o nosso colega de trabalho numa arte abstrata, tipo Picasso. Olha só. Tudo preparado. Aliás, o lugar é lindo, né? Aqui em Melbourne. Olha aqui, ó. A gente vai comer pipoca e vai pintar o colega. Olha que legal. Sério. Muito legal, né? Enfim, vamos ver como é que vai sair a minha arte, né? Mas é isso. Ó, terminei o meu. Olha que obra de arte linda. E essa aqui é ela. Oi, Lucy. Oi, Lucy. Oi. Olha que beleza. Olha. Olha a beleza. Olha que beleza. Olha. Lindo, né? Olha. 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 Então, ó. Olha o resultado final de todo mundo que pintou. Olha que demais. Olha isso. Sério. Olha. Olha. E tem mais, hein? Olha. Olha. Ops. Ops. Olha isso. E agora eles estão desmontando tudo. Tá vendo? Mas olha que incrível. Maravilhoso, né? E as obras de arte, incríveis. É isso, então. Então, ó. Eu sei que aqui onde está tendo essa construção é Latrobe. Essa aqui eu não tenho a menor ideia. Mas olha só que legal. Claro, sempre tem os cabos, né? Do tram. Mas olha que prédio mais exótico. Peraí, vamos dar mais um? É bem brega, né? Mas é diferente. Os famosos trams daqui de Melbourne. E olha só. Isso aqui, super clássico. Vamos voltar. E olha isso aqui. Que coisa mais doida. E ali, clássico de novo. Melbourne é uma cidade muito estranha, né? Mas é linda. Namaste, Beach. Então, ó. Aqui é o chão. Tá vendo? Chão do Crowne Plaza. Aí você entra. Olha só a experiência. Que coisa mais linda. Linda. Olha esse teto. Que coisa mais incrível. Isso aqui é uma mistura de Dubai. Eu não sei. É muito chique. É um pouco brega. Mas é chique. Muito louco, né? Olha. Vamos tentar dar um pouco de zoom. Olha. Sem zoom. Aí vai mudando as cores. Enfim. Mas é muito lindo. Agora uma coisa que eu acho particularmente muito bonita. Então, quando você chega no Crowne. O lustre deles é uma coisa incrível. Peraí que eu vou te mostrar. Olha. Bom, tem esse monte de flores. Mas olha esse lustre. É suntuoso. Parece pequenininho aqui na tela. Mas isso é suntuoso. Olha o tamanho. Mundo azul. Olha isso. Não dá pra mostrar de verdade aqui por essa tela. Mas é uma coisa incrível. É isso então. Crowne Plaza. Crowne Plaza. Pra falar a verdade. E naquela direção tem o cassino. Namaste, bitch. Ó. Tem que ser fechado. Porque olha onde eu tô. No cassino. Eu só venho pra passear mesmo. Porque apostar eu não aposto nada. Né. Mas olha que legal. Esse aqui é um cassino monstruoso. Enorme aqui de Melbourne. Olha. Mas é monstruoso. É muito grande. E assim. É uma coisa engraçada. Porque é meio kit. Mas é legal. Eu adoro. Só vindo aqui pra passear. Porque eu acho. Acho legal. Acho diferente. Você vê o povo todo. Se divertindo. É isso então. Um pouco de jogatina. Mesmo eu não jogando nada. E ali no fundo. Namaste, bitch. Bom dia. Ó. Tá meio sujo. Mas não tem o que fazer. Do lado de fora isso aqui. Olha essa vista. Não adianta. Porque Melbourne é uma coisa linda. Mas olha isso. Eu tinha esquecido. Vamos dar zoom. Eu tinha esquecido. Dessas coisas que a gente sempre vê em Melbourne. Ó. Balão. Que coisa mais linda. Vamos dar zoom nos outros. Ali. Pera aí. Aqui. Olha isso. Que demais. Demais, né? E olha essa vista. Sério. Tá amanhecendo. E tá muito lindo. Pera aí. Vamos mais pra cá. Opa. Olha aqui. Pera aí. Vamos colocar assim. Tem reflexo. Desculpa. Mas tem reflexo. Não tem como. Olha que coisa mais linda. Isso aqui. Do outro lado não é tão bonito. Mas ó. Vamos dar zoom do mesmo jeito. Zoom não. Vamos mostrar, né? Olha aqui. Agora. Ó. Embaixo. Não sei. Dá uma impressão que a gente tá tipo assim. São Francisco. New York. Mas não. Isso aqui é Melbourne. Essa cidade linda. Né? E é isso. E. Só pra fechar. Mais uma vez. Ali ó. Com. Os. Falores. É isso então. Namastê, bitch. Opa. Então ó. Andando. Aqui por Melbourne. Tô perdido. No meio do nada. Olha isso aqui. Acho que não dá pra ver. Pera aí. Vamos dar zoom. Olha isso aqui. No meio do nada. Parece uma torre de pizza. Mas ela não tá torta, né? Pera aí. Vamos dar mais zoom. Olha isso. Que bonito. Toda vermelha. Eu não tenho a menor ideia do que que é isso. Mas ela é alta. É. Ó. Se perde o zoom. Perde a luz. Ela é bem alta. Achei bem legal. É aqui no meio do nada. Quer dizer. Tem um monte de prédio. É um lugar residencial. Vamos voltar. E essa torre. Vamos tentar. Ó. Aí perde o zoom. Perde tudo. É isso então. Namastê, bitch. Olha aqui. Isso aqui é a cara de Melbourne. Esse lustre. Mas. Olha. Olha isso. Que coisa mais linda. Essa arquitetura junta. Olha essa aqui especial. Olha isso. Vamos dar zoom. É muito lindo, né? Tcham. Isso é Melbourne. Cidade mais linda. É muito Europa. Namastê, bitch. Então, ó. Um pouquinho mais. De Melbourne à noite. Mas, ó. Tem que dar zoom. É o único jeito de ver. Olha os arranha-céus. Olha. Esse aqui em especial. Espera aí. Eu vou tentar dar um zoom. Olha ali. Não dá mais zoom. Acho que perde, né? Cidade é maravilhosa. Não tem jeito. Não tem o que falar. Só um pouquinho mais de Melbourne. De noite. Namastê, bitch. Olha que coisa mais linda. Esse teto. E olha a decoração desse lugar. Não é uma viagem no tempo. Olha isso aqui. É uma galeria aqui de Melbourne. Eu não sei o nome, tá? Mas olha esse chão. Isso não é uma obra de arte. Só que eu fico, de verdade, passado com os detalhes. Vamos dar zoom. Aí você vai ver por quê. Olha que demais. Espera aí. Vamos abrir. Olha aqui agora do outro lado. Mais um aqui. Lindo, né? Não tem como não gostar. Ali na frente. Tem duas... Então, se você olhar mais pra cima, ó. Olha que diferente. Bonito. E tem um monte de lojinha. Claro que tem muita propaganda que estraga, que enfei o lugar. Mas, olha, se não é uma viagem no tempo. É muito legal. Essas galerias de Melbourne, eu fico passado, de verdade. Aqui, ó. Olha que coisinha. Agora, olha só aqui. Que legal. Que lindo. Demais, né? Ah, é. Pra você. Um pouquinho mais de Melbourne, que é a cidade mais europeia da Austrália. Olha isso aqui. Olha esse beco. Olha que coisa mais linda. Espera aí, ó. Vou virar rápido. Pra não descansar. Isso aqui é muito a cara... Opa, eu tô andando. Isso aqui é muito a cara de Melbourne. Tem esses becos com esse monte de cafeteria, restaurante. Olha isso. Super lotado. Olha esse lugar. Comida israelense. Que, aliás, vou vir comer aqui. Olha lá embaixo. Olha lá em cima. Que legal. Mas isso aqui é muito a cara. Muito, muito, muito a cara de Melbourne. Não tem jeito. Olha isso. Olha que charme. Não é muito legal. Sério. Não tem como não vir pra cá e não achar essa cidade o máximo. Principalmente pra quem gosta de gastronomia, esse é o lugar. Entendendo? Só mais um pouquinho. Aqui, ó. Aqui. Vamos ver. Aí aqui já volta pra ruazinha normal. E é isso. Namastê, bitch. Namastê, bitch. Pra variar, tô aqui no parquinho. Cinco horas da manhã. Pra ver os quatro planetas juntos. Pra falar a verdade. Ah, já tô vendo de novo. Ó, bem no meio você consegue ver dois juntos. Tá vendo? Vamos dar zoom. Ó, tem dois aqui. Aí. Ixi. Perdi, ó. Dois. O terceiro, ele é quase invisível. Tá ali em algum lugar. Bom, enfim. Talvez a câmera consiga mostrar. Os quatro. Talvez se eu fizer assim, consiga mostrar melhor. Não sei. Mas de qualquer forma eu tentei. Ou melhor. Pra ficar mais fácil, vou deixar até a foto aí. Mostrando os quatro planetas alinhados com o nome. Muito legal, né? É isso. Pera aí. Vamos colocar muito zoom. Aqui. E eu vou fazer alguma... Assim. Talvez dê pra ver. O terceiro tá aqui. Olha ele aqui. E... Sei lá. Ah, tá ali em algum lugar. Assim, ó. Tá aí, em algum lugar. Namastê, bitch. Então, olha só que dia maravilhoso. Ah, não sei como é que vai ficar. Olha. Olha isso. Tá difícil, hein? Eu nem sei como é que tá a ventania, mas... As pessoas sofrem, viu? Olha. Pera aí, vamos dar... Olha, até o celular tá tremendo. Vou falar sério. Dá pra acreditar que isso aqui é Sydney. Olha isso. Que coisa insuportável. Ninguém merece, né? Sério. Olha... Esse... Supermercado. Se chama... Locale. É da IGA. Não dá a sensação. Ele fica aqui embaixo... Ahm... Ó, Locale. Pera aí, deixa eu dar. Locale. Tá vendo? Ele fica embaixo... Do ground floor, né? Do andar térreo da Winner Station. E olha que legal essa experiência. É muito premium, é muito premium, é muito premium. Aqui não dá pra ver nada, porque tá, né? Ali a temperatura é diferente. Esse lugar é maravilhoso. Eu me sinto na Itália. É super novo, mas é um restaurante... Não, restaurantezinho. É um supermercadinho, assim, de super qualidade. As pessoas são um pouco mais caras, tá? Não é muito exorbitante, mas é um lugar que vale a pena. Olha isso. Coisa super difícil de encontrar. Olha isso. E preço bom, hein? 25 dólares e 30, pra um panetone? Baratíssimo. Mas olha que gostosinho. Aqui é o supermercado normal, né? Mas ele tem um seio, ó. Pera aí, vamos voltar. Ele tem cara de Itália. A forma como tudo é feito, agora que eu falei de restaurantezinho, é porque eles têm, ó. Pera aí. Olha isso aqui, pra quem quer comprar comida. Olha isso. Hey girls, how are you? Olha isso. Eu vim comer um dia aqui. Saiu super barato. E a qualidade é incrível. A minha amiga ali na frente. Tchau, Antônia. Tchau. É linda, né? Enfim, olha aí, ó. Olha que legal, gostoso. Coutinho ali na frente. É muito legal. E a Antônia fazendo compra. Fazendo compra. Shopping. Eu amo essa menina, não tem jeito. Olha isso. Olha que gostoso. Olha esse setor. Oh, maravilhoso. Não, eu tinha que fazer esse tour, porque é um lugar que eu adoro. É novo. É muito chique. Muito chique. É isso então. Vamos comprar por aqui. Namastê, bitch. Então, como eu moro em Sydney, eu sempre mostro as mesmas coisas, né? Eu já mostrei esse prédio aqui há um bom tempo atrás. Mas, agora na noite não dá pra ver muito, mas... Enfim. E como eu estou andando... Opa! Quase que eu fui atropelado por uma bicicleta ali, ó. Como eu tô andando todo dia de noite, porque é a hora que eu saio do trabalho. Olha só o que eu acabei de pegar. Não acreditei. Isso aqui é feito de avocado. De abacate. Tão difícil de encontrar. Quando eu falo que no Brasil a gente toma abacate, o povo me olha meio torto. Mas, olha, achei um lugar que faz abacate. Gente, mas é muito bom. É muito bom. É isso então. E, ó. Andando pro Sydney. E a hora de ir pra casa. Namastê, bitch. Olha só que legal. E eles estão ouvindo na maior altura e indo embora. Peraí, que tem esse caminhão. Peraí, vamos abrir. Tem o caminhão. Eu vou tentar, tá? Vou tentar mostrar. Mas, peraí. Quando passar o carro da polícia, eu acho que eu consigo dar um pouco mais de zoom. Os caras estão fazendo a maior festa na rua. Peraí, vamos dar zoom. Mais zoom. Olha ali. Eita, povo doido. Mas é legal, né? É isso então. E andando aqui um pouquinho por Sydney. E já é comecinho de noite. Finalzinho de tarde. Olha o céu como tá. Olha isso aqui, que super iluminado. Esse teatro aqui é muito legal. É o State Theater aqui de Sydney. Olha. Quando tá a luz, bem legal, né? É isso então. Namastê, bitch. Então, ó. Ó o barulho. Ó o barulho. Andando pela George Street. Ali na frente. Martin Place. Eita, que tá tremido isso aqui, né? Martin Place. Ali em direção aqui, viu? Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Olha isso aqui. O que eu ganhei? Ganhei esse panetone. Da minha amiga que trabalha comigo. Fiquei doido, né? O panetone nessa época do ano. E é italiano. Italianasso. Cara, eu tô pirando só de imaginar isso aqui. Não é um vídeo mostrando o síndrome. Quer dizer, é, né? Mas coisa que você já tá cansado de conhecer. Ou cansada. Ou cansade. Né? Difícil falar com todos os gêneros. Mas, ó. É isso aqui. O que importa. Tá bom? Então tá. Namastê, bitch. Mais um dia de chuva aqui na George Street. Olha ali que legal. Reportagem da ABC. E o povo para pra olhar, claro, né? Mas, ó. Vou tentar dar mais zoom. Se bem que agora tem guarda-chuva, né? Mas, ó. Acho que ele acabou de sair. Olha que legal. O tempo todo você encontra repórteres aqui na região central. Não tem como. Talvez ele vai entrar de novo? Não sei. Tá preparado. Manda mais zoom. Provavelmente ele tá ouvindo alguém no estúdio. Quem vai saber? Vamos voltar. E, ó. George Street. Finalzinho de tarde. Parou de chover. Já tem um tempinho. E, ó. Olha só como é que tá o céu. Tá feio, né? Tá bem feio. Vamos ver. Tem mais gente passando ali. Só pra gente finalizar. Vou tentar dar um zoom. Assim que esse monte de gente passar. Ali, ó. Mais um. É isso, então. Namastê, bitch. Vamos aproveitar pra comer um dos lugares que eu mais gosto. Bom, eu gosto desse aqui, aqui na frente, ó. Mas eu também adoro esse aqui. Eu acho que isso aqui é comida japonesa. Já mostrei uma vez. E olha lá dentro. A comida é de lamber os beiços. Já te mostro a comida. Então, ó. Olha isso. Que coisa mais deliciosa. Olha. Olha. Agora, eu nem sei o que é isso aqui, ó. Mas vou tentar. Mas olha isso aqui. Meu Deus do céu. Ó, peraí, ó. Ó. Gente, esse lugar é muito gostoso. É muito gostoso. É isso, então. Já mostrei esse lugar várias vezes. Mas não tem jeito. Eu simplesmente amo, amo, amo essa livraria. Que, aliás, é muito mais que livraria, né? Tem tudo. Olha o tamanho disso. Eu queria mostrar um pouco do tamanho disso. Era incrível. E pra quem é amante de leitura, é... Olha. É de chorar. De tão legal que esse lugar. Olha. É enorme. Tem, acho que, três andares. Ó, você pode ver. Pro lado de lá, tem mais que as de artesanato, seja lá o que for. Tem o andar de baixo. O andar de cima. E, ó. Olha como vai embora. Ou seja, não é pra pirar. Sério. Enfim. Vou dar uma olhada se eu encontro algum livro, alguma coisa. E... E é isso. Olha. Quanta coisa. Olha aqui a parte de games. Olha isso. Olha aqui. É muito legal, né? É muito legal. Muito, muito, muito legal. Aqui, jogos, monópolis, quantos. Que coisa incrível. Aqui quebra-cabeça, que, aliás, eu adoro, mas nunca termino. É muito legal. Enfim, tô sendo repetitivo, mas eu só queria dar uma ideia do tamanho desse lugar, que é simplesmente incrível. E eu sei que você gosta de ver. Sabe o que eu tô pensando? Eu acho que eu vou visitar o andar de baixo. Que eu nunca fui. Então, vamos ver. Nunca fui no andar de baixo, pra falar a verdade. Ah, aqui é mais pra crianças. Olha isso aqui. Ah, tá. É pra criança. Olha. Caramba. Olha o tamanho disso aqui. Enfim. Acho que deu pra ter uma ideia de um dos meus lugares favoritos aqui da Austrália. Aqui de Sydney. É isso então. Namastê, bitch. Vamos começar mais um final de semana, sabadão. E pra variar, onde eu vim parar? No parquinho. Mas não foi intencional. Hoje é dia de votar aqui na Austrália pra... Os representantes, que seriam mais ou menos deputados. É difícil, porque é House of Representatives. Olha isso aqui como já tá. Deu uma chuvinha de nada. Olha. Não dá. Não tem como. Não tem como. Vamos voltar. Pera aí. Vamos abrir. Enfim. Tem que votar pra isso. Tem que votar pra senador. E também pra primeiro-ministro. Eu sempre voto no mesmo lugar. Mas hoje não sei por que eles mudaram. Então é assim. Eu tenho que votar aqui no meu bairro. Mas... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos fazer isso aqui. Pelo meu bairro, eu posso votar em diferentes partes. E no lugar que eu sempre voto, hoje não pode votar. E aí... O mapa diz que pode votar aqui no parquinho. Parece que esse parquinho me chama, né? Fiquei tanto tempo sem vir pra cá. Olha agora. Agora dá pra... Mas ó. Ali na frente... Olha só como tá o tempo. Que coisa horrorosa. Ali na frente vamos dar zoom. Vamos dar mais zoom ainda. Vamos dar mais zoom. Ali, ó. Dá pra ver que é por ali que a gente vota. E vamos exercer a nossa cidadania, né? São duas células. Uma é pequenininha e outra célula é enorme. Mas é monstruosa. Mas vamos votar porque tem que votar. Então, ó. Pera aí. Tô aqui votando. Deixa eu tampar isso aqui. Aqui, ó. É pra você escolher sete dos deputados e representativos. E aqui, olha o tamanho disso aqui. É pra votar pra primeiro-ministro e senador embaixo. Mas se você vota em cima, né? Já vai tudo junto. Olha isso aqui. Partido pra legalizar a maconha. É muito estranho. Mas olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Difícil, né? Mas enfim. Acabei de votar. Ok. Acabei de votar. Eu, pra falar a verdade, eu gosto. Eu acho uma muvuca. Mas eu gosto dessa possibilidade de votar. Da gente exercer a nossa cidadania. Tentar melhorar o país. Enfim. Eu moro na Austrália. Então eu quero o melhor pra esse país. Achei dessa vez o processo, assim, complicado. Porque não tinha... Não tinham tantas opções de lugares pra votar. Aqui no meu bairro. Geralmente tem uma média, assim, de 10, 20 lugares. Dessa vez se tinha o quê? 10 era muito. E ali, ó. Onde... Daquela casa de fundo. No andar de cima, onde a gente votou. Tinha poucas urnas. Então... Achei bem devagar. Uma coisa que geralmente dura 10 minutos. Dessa vez durou... 40, 50 minutos. Mas enfim. Faz parte, né? Sabadão. Então tudo bem. E como você talvez tenha percebido. Aqui, assim, a gente vota no papel. E é muito de confiança. Até porque quando você chega. Você fala que você mora, né? No estado. E eles não te pedem documento. Não te pedem absolutamente nada. Você chega e fala seu nome. Seu sobrenome. E pelo sobrenome eles procuram. Aí eles fazem um risco num livro lá. Porque é o mesmo livro pra Austrália inteira. Então depois eles devem fazer... Devem aferir e ver. Quer dizer que eu votei nessa escola e não na outra. Seja lá o que for. E aí eles te dão duas cédulas. Uma monstruosa. Com todos os partidos aqui da Austrália. Tem milhões. Tem partidos que você nunca ouviu falar. Tipo, partidos de defesa dos animais. Partido da liberação da maconha. Partido socialista. Olha, tem um monte. Mas na verdade, só dois é que sempre disputam. Que é o Partido Liberal e o Partido dos Trabalhadores. Vai ser sempre entre esses dois. E aí os outros fazem algum tipo de coligação. Tipo, o terceiro mais importante. Eu acho que é o Partido Verde. Mas eles têm uma coligação com o Partido dos Trabalhadores. Eles sempre têm a minha preferência. Não tem jeito. Pela causa. Pelo que eles lutam. Pelo que eles propõem. A gente sabe que não ganham. Que nunca vão ganhar. Mas eles se aliam com o Partido dos Trabalhadores. Que para falar a verdade. Esse ano. Olha, eu não sei qual que é o ruim. E qual que é o pior. É a primeira vez que eu tive uma sensação de votar na Austrália. De falar. Não tem opção. Quer dizer, porque a opção para mim que era o verde. Na verdade, acaba se transformando no Partido dos Trabalhadores. Que não acham partido ruim aqui. Mas eu acho que o líder. É bobo. Péssimo. E o atual primeiro-ministro que está tentando. É péssimo também. Então, não tem o que fazer. Quem ganhar, no final das contas, a gente vai acabar perdendo aqui na Austrália. Mas é o que é. E você pode ver. Aqui tem só um exemplo. É o que eles... Eu não fui bombardeado dessa vez. Porque quando você chega para votar, você é bombardeado. Com gente entregando esses santinhos. Aqui é só um exemplo. Está vendo do verde. Então, você recebe o papel verde. Que é para a casa dos representantes. Representativos. Não sei nem como traduzir isso. É uma mistura de vereador com deputado. E o grandão, que é esse branco aqui. Que é onde você vota para senadores. É na parte de baixo. Dá para perceber. Está vendo? Na linha tem a parte de baixo de senadores. E na parte de cima. É onde você vota para o primeiro-ministro. Detalhe. A gente vota na pessoa que representa o partido. Mas, quem ganha é o partido. Ou seja, o partido tem o poder de mudar quem está no comando a qualquer momento. Eu já cansei de acordar aqui na Austrália. E de perceber que o primeiro-ministro tinha mudado. Então, é isso. Nossa, ficou longo, né? Mas é um dia importante. É um dia bem importante para a Austrália. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Esse foi o meu dia. Está começando. A liberar um pouco. Mas está frio. E vamos ver. É isso então. Namastê, bicho. Então, olha isso aqui. Eu passo praticamente por aqui todo santo dia. Olha como está. Cheio de gente. Isso aqui agora são o quê? Quase sete horas da noite. Dá para acreditar? Olha como fica o chão. Fica sujo por causa do outono, né? As árvores. Tudo fica caindo. Tudo desse tipo de árvore. Mas olha como está lotado. Quer dizer, não parece lotado, né? Mas, ó. Se você fizer isso aqui, você começa a ver que tem um monte de gente. Ali na frente. Ali na frente. A gente voltou a vida ao normal. Não tem como dizer que a vida não voltou ao normal. Parece que a gente nem vive mais no mundo de pandemia. Olha aí. Coisa incrível, né? Enfim. É isso então. Vida que segue. Namastê, bicho. Olha só. Tomando boost. O nome é sugestivo, né? E olha ali. Que coisa mais linda. Já passou o... Espera aí. Ó. Ali atrás está o Opera House. Não consegui mostrar. E ali... Arraba o Bridge. Não tem jeito, né? Toda vez que eu pego o trem e eu paro aqui, é essa visão encantadora. É maravilhoso, né? Fala a verdade. É isso então. Namastê, bicho. E vamos embora. Tchau, o círculo aqui. Agora sim. Minamastê, bicho. De verdade. Então, olha só. Olha só. Sisley. Sisley está sempre com esse tempo horroroso. Olha só o céu. Coisa medonha. Mas está sol. Por incrível que pareça. Estava chovendo. Estava assim, é... Só em chuva. Casamento de viúva, sabe? Ó. Anda mais um. Anda mais um aí, para você ver. Ali na frente, ó. Peraí, 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 peraí. Aqui, ó. Dá até para ver um pouco do... Da Bahia. Mas, ó. Que dia esquisito, né? Um sol com o céu tão cinza. Olha, Sidney está desse jeito, horroroso sempre. Não dá para entender. Mas é isso. Namastê, Beach. Bom dia. São 8h51 da manhã. Ó. Apple ainda nem abriu, mas... Já tem fila. Olha isso. São 10h para as 9h. Já tem fila. Que coisa. Ó. Um pouquinho aqui de... George Street. Olha o bondinho. Passando. Vamos dar zoom. Vamos dar mais zoom para ver como é lá dentro. Ali o polvo. Tudo da George Street andando. Vida normal. Vida normal. E é isso. E o bondinho vai embora. Vai embora. Vamos lá. Vamos com ele. É bonito demais, né? Não tem como não gostar. É isso. Mais um dia. E Namastê, Beach. Então, ó. Mais um dia de Sidney. Ah, primeira coisa. Ó aqui, ó. Para quem diz que não tem ônibus de dois andares em Sidney. Tem sim, ó. Tá vendo? Mas quero mostrar isso. Ó. Isso aqui foi um exercício de evacuação. O que que é isso? Como tá a vida voltando ao normal, no meu escritório, não, no meu building, aonde eu trabalho, teve hoje exercício para a gente evacuar caso tenha ataque terrorista ou... o que mais? Fire, que é fogo, essas coisas. Então, eles trouxeram a companhia inteira para evacuar e vim até esse parque aqui para depois receber instruções. Agora todo mundo vai voltar. Você consegue imaginar 400 pessoas, tudo amontoada? Foi o que aconteceu. Então, aí, ó. Então, isso aqui é um pouco de vida do mundo corporativo. De volta aqui em Sidney. É isso, então. Namastê. Bom dia. Olha só onde eu tô. Randwick Turf Club. Acho que é isso. Enfim. Vai ter uma convenção aqui hoje. Vim pelo trabalho. Vou ficar o dia inteiro. Mas olha só aquele lugar mais lindo. Fora que tá bem nublado. É fogo, é nublado, né? Eu acho que é nublado que se fala. Caramba, eu tô esquecendo algumas palavras. Mas olha só. Isso aqui é entrada, hein? Mas aqui acontecem algumas coisas de cavalo. O lugar é bem bonito, viu? Um tanto quanto histórico. Vou andar um pouquinho. Eu vou estar dentro do centro de convenções, que fica nesse prédio aqui na frente. Não tem nada em área externa, mas não deixa de ser um lugar diferente e bonito. Ah, olha aqui, ó. Tem algumas arquibancadas. Nunca parei pra prestar atenção nisso aqui. Deve ter algum desfile que acontece aqui de animais. Eu não sei. Olha que bonitinho o lugar. Legal, né? Olha isso aqui, que coisa mais linda. Parece uma viagem no tempo, né? Pena que o tempo tá esquisito. É isso então. Mais um dia. Sexta-feira. Aqui. Em Sydney. Vou dar um pouquinho de zoom. Pra ver. Diferente, né? É isso então. Namaste, bitch. Olha, olha a muvuca. Tô aqui na King's Cross. Olha o que eu vim comprar. Nunca tinha comprado pastel aqui, mas olha, o que eu achei mais legal é o cara que tá lá atendendo. Ele falou que ele assistiu o meu canal no YouTube. Já adorei, né? Aqui, Brasileira Pastel. Olha isso aqui, que delícia. E cada um tá uma média de 10 dólares. É salgado, mas mas vale, né? Olha lá. Esse aqui é o Marcelo. Esse é o cara que eu falei. Marcelo, se ele assistir, abração pra você, viu? Olha lá que delícia. Caramba! Fico doido, fico doido, fico doido. Finalmente vou comer pastéis. Ah, ó. Pra quem não sabe, essa feira acontece todo sábado. E aí você encontra de absolutamente tudo. Mas o mais legal é isso aqui, ó. Olha que coisa mais linda. aí não tem como não gostar, né? Sério. Mostrar um pouquinho pra lá. Não é grande, mas tem algumas opções. Tá vendo? Primeira vez que eu venho pra comer pastel aqui, mas já tô animado. Só que sempre vale pra comprar qualquer tipo de comida, enfim. ali, ó. Mais uma vez. Brazilian pastel. E um monte mais de coisa. E vai embora. É isso, então. Ó, só mais um pouquinho aqui da feira. Mais um pouquinho da feira. Também como é pequenininho. Até roupa tem ali na frente, ó. Ali, ó. Nossa, ó. E vai embora. Tá vendo? Olha, ó. Bacon and egg roll aqui. Aí, ó. Tá vendo? Pequenininho, mas legal. Então, ó. Tá aqui. Opa, peraí, ó. Mais uma vez. Peraí, vamos abrir pra mostrar. Olha ali. Tchau. Essa fonte aqui é famosa, viu? Ai, que linda. Enfim, tá aqui, ó. Seis pastéis, 60 dólares. Ou seja, na conversão de hoje, 240 reais por seis pastéis. Mas aqui na Austrália isso é iguaria, né? Não tem o que falar. E pra quem gosta um pouquinho de King's Cross do parque de King's Cross. Ali tem um pouquinho de arte. Já falei muito hoje, né? Eita, que tá demais. É isso, então. Agora sim, vamos comer pastel e namastê, bitch. E lá vamos nós andar de novo aqui pela QVB pelo shopping, né? Essa aqui é a parte bem de baixo que eu quase nunca mostro. Tá bem lotado hoje, hein? Eita! Vai ter gente na frente. E aí, quando você pega a escadinha ali na frente, ó, aqui tem um monte de loja. Ó, loja da Calvin Klein. quando você pega a escadinha lá na frente, você acaba saindo um andar abaixo do térreo que é que dá acesso ao trem. mas vamos lá, vamos subir para te mostrar. Ó, um pouquinho ali. Vamos voltar. Olha ali, ó. Vamos chegar agora no andar um abaixo do térreo, lower ground. Eu não sei como é que fala isso em português. só, então, aí, ó. E aqui, em direção para frente, você acaba indo para o trem. Mas não é o que eu vou fazer hoje. O que eu vou fazer, na verdade, é andar pela parte subterrânea para entrar em outra galeria para depois sair na rua. Isso aqui vale a pena quando está muito frio, muito calor, ou quando está chovendo muito aqui em Sydney. É uma forma de você andar pela cidade. Essa loja aqui que eu sempre compro vela. Enfim, é uma forma de andar pela cidade e se proteger, né, de temperatura extrema ou chuva, né. Nossa, mas está lotado, hein. Olha isso. Caramba. Fica até difícil de mostrar, né, de tão lotado que está. Espera aí que a gente anda. Você está conhecendo um pouquinho da parte subterrânea aqui da QVB, que aliás, eu sempre mostro, né, mas eu não mostro, assim, o caminho tão longo. Agora, você consegue ter uma noção do que é caminhar aqui por baixo e ir para a estação de trem. Então, ó, vamos lá. Opa, quase que eu fui atingido por uma bolsa. Ó, ali na frente, eu acho que já dá para começar a ver os sinais em laranja, escrito Town Hall, que é a estação de trem que fica embaixo do Queen Victoria Building. Ó, ali para fora tem saída. Está frio, hein? Nossa, está bem gelado o vento. Mas, ó, eu vou andar por aqui. Você consegue ver, ó, ali a entrada, uma das entradas da Town Hall, aqui, ó. Aliás, essa estação está bem feia, ela precisava de uma reforma, igual fizeram com a Wiener Station. Aqui, ó, outra saída. Eita, vento frio! Por aqui você anda, ó, pela adjacência do metrô, metrô não, do trem. E a gente vai entrar agora em outra galeria. Está vendo que dá para ir para um monte de lugar? Mas, isso é a coisa que é mais fácil. Entre em galeria, aí você tem que sair na rua, entrar em outra galeria, sai na rua, entrar na galeria. Dessa forma, você se protege, ó, mais uma saída. E aqui, ó, mais uma galeria. Não é uma cidade subterrânea, igual que você encontra em Toronto ou Montreal, no Canadá. Mas ajuda, né? Essa aqui já é bem mais velha, parece que você voltou no tempo, assim. Parece que você está na década de 70, 60. Gente, eu sei que esse vídeo em especial está enorme, essa parte. Mas, aí está, meu dedo que foi na frente. Isso aqui é só para mostrar um pouco do que a gente faz no dia a dia vivendo em Sydney quando a gente não quer ficar do lado de fora há muito tempo. Tudo isso. E, ó, agora eu vou, então, sair dessa galeria e já estou em outra parte da cidade. Olha, tem saída ali, para lá, mas eu vou subir. Bom, aqui, nessa área para lá era onde ficava o cafecito, que era um restaurante super famoso brasileiro, que não tem mais. Ah, não, peraí, eu não vou sair por aqui, não. Eu vou por ali que sai mais próximo de onde eu gostaria. Aqui já fica mais deserto, sem nada. É, o cafecito era aqui, ó, era nessas áreas aqui. Ah, ó, aqui, ó, que eu estava esquecendo. Tem outra galeria, ó, e aí, finalmente, a saída. Galeria, isso aqui, né, tem esse corredor. E aqui, saio para o outro ponto, quase que o extremo. Eu acho que eu peguei, o quê? Umas cinco, uns seis blocos e me protegei do vento e do frio intenso. É isso, então. Agora, Juan, vou conhecer um pouquinho da parte subterrânea, uma das partes subterrâneas de Sidney. Namastê, Bete. Será que dá para ver? Olha a quantidade de morcego no céu. Vamos abrir, bastante para você ter uma ideia. Olha, eles estão indo tudo para lá para frente, ó, vou dar zoom. Ó, agora está difícil, agora eles estão mais dispersos. Antes tinha bastante aqui. Ó, para lá tem alguns. Será que dá para ver? aqui em cima. Ah, aqui está muito escuro essa área. Então, quando eles foram para lá, dá para ver um pouco melhor. Eu acho, ó, vai começar a aparecer alguns. Olha ali, ó, será que dá para ver? Ali. A coisa que mais tem aqui em Sidney é morcego. E as pessoas já estão tão acostumadas que ninguém nem liga, até porque eles nem atacam, né? Mas olha que coisa mais linda quando você vê tudo isso junto. Lindo, né? Olha, agora está bastante aqui no céu. Deixa eu fazer assim, de repente, opa, desculpa. Será que dá para ver? Ó, acho que dá. Olha a quantidade. Que demais. Muito legal, né? agora é a hora que eles ficam acordados. Quer dizer, os passarinhos vão tudo dormir. Nossa, está passando bastante agora. Ó, vamos dar mais um. Que legal, né? E abrir. É isso, então. Ali, ó. Mais, passando por aqui. tem muito, 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 muito. Olha isso. Que coisa mais linda. não tem como não gostar da natureza, né? Coisa mais linda se você parar para pensar. E aquele pôr do sol incrível. Namastê, Beach. Namastê, Beach. Então, vamos terminar o último dia do mês com essa vista incrível. Olha isso aqui. Fala a verdade, se não é maravilhoso. Olha. você consegue ver a Bahia, você consegue ver a ponte. Nem eu sei onde é que está, mas está ali. É, consegue ver a ponte. Você consegue ver um pouco da cidade. Olha que coisa mais linda. Lindo, né? Sidney é assim. Cheio de surpresas. Bom, foi um mês estranho, mas foi bom do mesmo jeito. E vamos ver como vai ser agora junho, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que vai ser muito melhor, principalmente sabendo que a gente sempre pode ver um pouquinho de coisas assim, tão lindas. Tá? Já sabe, né? Se gostou do vídeo, é só dar o like. Se não gostou, é só dar o dislike. Não esqueça também de se inscrever no canal. se estiver pelo YouTube, tem que apertar o botão de inscrever-se e o sininho da notificação. Se estiver pela Costa TV, só inscrever-se. E nas outras plataformas, também só inscrever-se. É isso. Super obrigado pela sua audiência. A gente tem encontro marcado num próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. 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 Tchau.